Neste sábado tivemos a tradicional cavalgada com comitivas de vários municípios que vieram a brilhantar a festa do Divino Pai Eterno em Panamá. A animação ficou por conta do locutor Pedro Palmo Pepe. Rapaz, de volta a essa cidade, assim, eu chego a me emocionar porque a gente sempre falou do Zé Rico aí durante o percurso e foi o primeiro show que eu vi deles, foi aqui, tudo e tal, mas essa grande cavalgada do Divino Pai Eterno, tudo, e parabenizando você, cara, um grande profissional, um grande profissional da área de comunicação, viu, parabéns, e pessoal, foi junto com a gente, foi junto com a gente, gostou. A Luciene, que é de Goiatuba, veio prestigiar a cavalgada. Muito boa mesmo, vocês estão de parabéns, os cavalos muitos lindos mesmo, muito, nossa, maravilhoso, gente. Eu fiquei emocionada. O Padre Silvanir nos fala sobre a tradição da cavalgada da fé. São 101 anos de fé, tradição e devoção, a nossa festa surgiu a partir de 1918, com os fazendeiros da região, famílias Tereza Maria, que começaram aqui a rezar a oração do Santo Terço, a novena do Pai Eterno, no alto da serra, conhecida como Terra Quebrada. E a partir daí, foi surgindo mais pessoas, a devoção foi crescendo, milagres foram acontecendo, e em 1928, perceberam a necessidade de trazer a imagem do Divino Pai Eterno, de Trindade a Panamá. E eles vinham de carro de boi, montado a cavalo, as pessoas vinham fazer sua oferta, e assim, a igreja que era de Bacuri, ela foi sendo edificada, foi sendo trabalhada, até surgir o santuário, mas com muita luta, com muita doação de fazendeiros, pessoas que doavam porco, galinha, aquilo que eles tinham de melhor na época, as plantações, né, sempre a colheita, e graças ao Divino Pai Eterno, as pessoas foram alcançando as bênçãos, e a fé, cada dia mais crescendo, as pessoas comparecendo, e graças a Deus, hoje, depois de 101 anos, uma multidão que passa por essa cidade, nesses 11 dias de festa, mais de 150 mil pessoas. Então, nós só temos a louvar e agradecer ao Divino Pai Eterno, pelos nossos romeiros, por todas as pessoas de boa vontade, que vêm aqui agradecê-lo, bendizê-lo, e mais, pedir a sua proteção. Fernando, que é chefe de comitiva, sempre presente nas cavalgadas. Rapaz, a importância aqui é muito grande, porque aqui é Deus de menino, que nós estamos, todo mundo aqui, participando dessa cavalgada, e nós pretendemos levar até pra frente, se Deus e Divino Pai Eterno nos ajudar, com a nossa comitiva, os meninos, tudo organizando aí, se Deus quiser, nós vamos participar de muitas e muitas mais aí. Doutor Ismael, que é festeiro pelo terceiro ano consecutivo, e coordenador da Cavalgada da Fé. Pela terceira vez, graças a Deus e ao Divino Pai Eterno, graças ao Padre Silvanir, que nos nomeou como coordenador dessa cavalgada, certo? Pra nós é um sinal de honra, é muito gratificante você chegar hoje, quem estava em cima do trio elétrico, percebeu a amplitude. Quantas pessoas atenderam o convite do Padre, o convite da nossa comissão, o convite do Prefeito, o convite do Divino Pai Eterno. A praça estava lotada, certo? Eram muitos e muitos cavaleiros. Nós que estávamos mais na frente, ali na organização, nós não tínhamos dimensão de quantas pessoas compareceram. Isso é muito gratificante. Quero aqui agradecer a todos que, direta ou indiretamente, ajudaram na realização dessa cavalgada. Agradecer o nosso Prefeito José Wilha, que ajudou e ajudou muito na cavalgada. O Prefeito sempre participativo nos eventos. Quero aqui agradecer a comissão organizadora, na pessoa do Dr. Ismael, ao Padre Silvanir, que também tem conduzido com maestria a nossa santuária aqui de Panamá. E hoje, como o Dr. Ismael acabou de dizer, pra quem estava em cima do trio elétrico, viu a grandiosidade que está se tornando, a cada ano que passa, a cavalgada e a festa do Divino Pai Eterno. 101 anos, essa tradição, que a cada dia que passa, aumenta mais. A nossa cidade, hoje, no segundo dia de festa, está aparecendo o último final de semana. Expectativa de um recorde de público. A princípio, né, Padre Silvanir, a gente falava aí de 150 mil pessoas, eu acredito que vai extrapolar essa quantidade pelo início da festa que a gente está percebendo aqui, a movimentação de pessoas. A cidade está pronta para recebê-los todos vocês, os fiéis, os romeiros. A cidade está de portas abertas para vocês aqui.